Smartphone da linha Samsung, pessoal, A10, A20, A30, A70, essa dica que eu vou passar no vídeo de hoje serve para esses modelos, de repente pode servir também para outros modelos ali da linha A, tá? Então seu celular aí tá travando, você clica no aplicativo e ele abre devagar, então essa dica aí do vídeo de hoje serve pra você, pra melhorar aí o desempenho do processador, da memória RAM e deixar o seu celular um pouco mais rápido. E se vocês gostam aí desse tipo de conteúdo de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita e se inscreve aqui abaixo pra vocês não perderem esses conteúdos novos que a gente vai trazendo no canal. Bom pessoal, essa configuração aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela vai melhorar aí o desempenho do processador, da memória RAM e consequentemente aí você vai ganhar aí mais bateria, tá? Vai reduzir o gasto de bateria. Então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, na opção configurações lá em cima, na engrenagem, você vai clicar nele, você vai rodar até aqui embaixo. Aqui vocês reparem que eu tenho a opção do desenvolvedor, tá? Provavelmente um de vocês não vai tá habilitado essa função. Então a gente vai habilitar aí no smartphone de vocês pra poder fazer a configuração. Então você vai clicar aqui ó, na opção sobre o telefone, clica nele. Depois você vai clicar aqui na opção informações do software, clica nele. Depois você vai clicar aqui na opção número de compilação. Nessa opção aqui você vai dar sete cliques. Então você vai clicar aqui sete vezes até ele habilitar a opção. Aí ele vai pedir pra você botar a senha do seu smartphone, né? Caso você tenha a senha de número ou aquela de dedo, né? De transição assim. E vai estar habilitado a opção do desenvolvedor. Aí você vai retornar. E você vai ver que foi habilitado pra você também essa opção, tá? Então você vai clicar aqui na opção do desenvolvedor. Vai abrir a opção. Aqui dentro a gente tem várias configurações pra poder otimizar aí seu smartphone. Mas a gente vai escolher três opções aqui que são as escalas de animação. Então aqui estão elas ó. Escala de animação de janela. Escala de animação de transição. E a escala de duração do animator. Que que basicamente é isso, tá? Só pra vocês entenderem ó. Repara que eu tô fazendo esse movimento. Tem uma transição de tela. Quando eu clico num aplicativo. Vou abrir a calculadora. Vocês reparem que ela tem um efeito, né? Ó, vou clicar aqui ó. Ó. Isso aqui tudo é transição de tela. Efeito. Então a gente vai remover esses efeitos. Consequentemente quando a gente remove esses efeitos. A gente consegue aí fazer com que o processador e a memória RAM ganhem mais potência. Mais desempenho pra exercer outras funções no seu smartphone. Então tudo que você faz aqui ó. A abertura de aplicativos. Ó, transição. Isso aqui tudo a gente vai cortar pra poder otimizar mais aí nossa memória RAM e nosso processador, tá? Então a gente vai lá. A gente vai clicar aqui ó. Em escala de animação de janela. Você clica nele. Repara aqui que tem várias opções. Mas a gente vai na primeira. Que é a animação desligada, tá? Então eu clico aqui. Ele vai desligar essa animação. A gente vai repetir o processo em todos os outros. Ó, a escala de animação de transição a gente desliga. E a escala de duração do animator a gente também vai desativar, né? Vai desligar. Feito esse processo a gente retorna. Você já vê que ele tá bem mais ágil, né? Então você vai clicar aqui ó. Repara que ele não vai ter mais aquele delay pra abrir o aplicativo. Vai ser mais rápido. Ó, abre na hora, né? Ó, fecho. Vou abrir aqui a calculadora. Na hora. Não tem mais efeito. Então tudo isso aí faz com que você ganhe mais processador e memória RAM. Então feito isso a gente vai pra uma outra opção agora que a gente vai otimizar aí um pouco da sua memória RAM. Vamos limpar aí a sua memória RAM pra que ela fique mais rápida, né? Bom, a outra configuração que eu vou passar pra vocês agora é referente à memória RAM. A gente vai fazer a limpeza da memória RAM. Fazendo com que você ganhe mais memória RAM aí pra poder ter um melhor desempenho pra jogo, pra processamento também dos seus aplicativos, tá? Então a gente vai vir aqui na opção assistência do aparelho e bateria. Você vai clicar nele. Ele vai abrir aí as configurações. A gente tem aqui bateria, armazenamento interno, memória RAM. Então clica aqui ó, memória RAM. Você vai clicar e ele vai fazer a verificação. Fez a verificação. Ele me informou que eu posso fazer uma limpeza de 581 MB. Então clica limpar. Ele vai limpar todos esses aplicativos que ficaram em segundo plano aberto no nosso smartphone. Feito a limpeza ele ganhou um pouquinho mais de memória RAM. E consequentemente aí vai dar um pouco mais de desempenho no seu smartphone. Lembrando que você tem um smartphone que tem pouca memória RAM. Digamos aí que seu smartphone tenha 2 GB de memória RAM. Então já não é muito. E digamos que tem um processador que não é muito potente também. O ideal é você não encher ele de aplicativos. Digamos que você tem um monte de aplicativo. De tudo que é coisa. Que vai acabar pesando mais aí pro seu processador. O ideal é você trabalhar de acordo com o que você tem de memória. Tá? Pra não sobrecarregar aí o seu smartphone. Bom pessoal, isso foi o conteúdo. Espero que essas dicas aí tenham ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida pode deixar aqui abaixo também nos comentários. Que o que tiver me alcance aí eu retorno a vocês. Tá pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!